Olha, essa discussão aí, quem é melhor, Neymar ou Messi, é uma competição desigual, apaixonada e patriota de alguns fanáticos. Ninguém é Santos Futebol Clube mais do que eu. Eu sou o Pelé Futebol Clube, sou Gilmar Lima, Mauri Dalmo, Zit Calvedra, Valmengal, Coutinho, Pelé Pepe Futebol Clube. O Neymar pode vir a ser o jogador mais aproximado do Pelé? Antes dele, não teve não o Cláudio Adão, o Juari, nem o Robinho. Sabe quem foi o melhorzinho de todos? O Edu Ponto Esquerda. Se fosse não tão preguiçoso, o Edu fazia coisas com a perna esquerda que o Pelé não sabia fazer não. O Edu Jonas Eduardo Américo, que nasceu no mesmo dia que eu, 6 de agosto lá em Jaú, ele em 49 e 51, esse cara foi um gênio, não soube aproveitar. O melhor dos Pelézinhos aí é o Neymar, mas o Neymar não jogou ainda nem 20, 25% do talento que Deus deu pra ele, mas por enquanto tá longe do Messi. Vamos botar o pé no chão, o Messi não joga na seleção da Argentina, sei lá porquê, no Barcelona é um fenômeno. Esse rapaz é um tiquinho também pequenininho, como é magrinho o nosso Neymar, mas por enquanto nota 9,5 pro Messi e nota 7,99 pro Neymar. Mas o Neymar tem bola até pra passar o Messi no futuro, mas por enquanto tá, eu diria, até um pouco longe.